Nós precisamos conversar sobre algumas estratégias que o inimigo de Deus utilizou em Gênesis capítulo 3 para derrubar os filhos de Deus. Essas estratégias, elas são muito fortes, elas têm um impacto muito grande e quando nós compreendemos, isso nos ajuda a nos livrarmos de muita enrascada. Vale a pena nós compreendermos realmente quais são essas estratégias, anotar anote ela na sua Bíblia, peça uma caneta emprestada caso você não tenha e anote quais são as estratégias que o inimigo de Deus utilizou-se no Éden para fazer que aquele casal pecasse. Gostaria que você fechasse seus olhos enquanto você está com a sua Bíblia aberta em suas mãos. Senhor que nos altos céus habita, muito obrigado por essa oportunidade de abrir a tua palavra. Obrigado pela liberdade que ainda temos de ler a tua palavra em comunidade, assim como temos feito aqui nesta manhã. Dá-nos o Espírito Santo nesse momento para que ele ilumine a nossa mente e nos traga a compreensão correta da tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler na versão King James, talvez misturando com a versão Almeida, revista e corrigida, porque é a mais conhecida. O título é A Queda do Ser Humano, nesta versão. Preste muita atenção em cada parte desse texto. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campus que Iavé, Deus, havia feito. Um detalhe. Havia alguma diferença da serpente do Éden para a serpente hoje, sim ou não? Sim. Nos livros escritos por Ellen White, uma escritora americana, da qual entendemos que foi muito abençoada e iluminada por Deus, ela destaca uma característica interessante da serpente, que antes a serpente voava. E talvez isso fique nítido, até mesmo lendo a Bíblia, quando você percebe que depois que essa serpente foi utilizada por Satanás, nessa ocasião do pecado, diz que ela agora rastejaria sobre o seu ventre e comeria o pó da terra todos os dias. Não é verdade? Isso quer dizer que ela não fazia isso antes. Interessante. Bom, mas aqui diz o seguinte, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou, que ela falou com a mulher. Opa, ela tinha uma característica que a diferenciava, que era asas, voar. Mas agora está dizendo que ela falou. E ela não tinha essa característica de falar. Quem falou através dela? O inimigo de Deus. Aqui nós temos a descrição da primeira sessão mediúnica, talvez, desse mundo. Desse planeta que vivemos. Aqui foi a primeira vez que Satanás, ele se utilizou de uma criatura de Deus para se manifestar ao ser humano. E a serpente fala. Satanás fala através dela. E o que ele diz? Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim. É verdade que Deus tinha dito que aquele fruto não fazia parte da alimentação. Sim ou não? Sim. Mas aqui, Satanás já tem duas das suas cinco estratégias expostas. Ele diz assim. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto? Era isso que Deus tinha dito? Não. Então, o que ele fez com a verdade? Distorceu. Qual é a primeira estratégia do inimigo para nos enganar? Distorção da verdade. Mas quando se distorce a verdade, você tem o propósito de gerar um tipo de sentimento, um pensamento na pessoa. Qual o tipo de sentimento, de pensamento que Satanás queria gerar em Eva com a distorção da verdade? Dúvida. Estão percebendo? Distorce a verdade com a finalidade de gerar dúvida. Muito interessante isso. Por isso que tem um texto da Bíblia que diz conhecereis a verdade. E a verdade? Olha. Porque quando eu não conheço a verdade, automaticamente eu já estou sendo enganado. E é somente o conhecer a verdade que me dá a possibilidade de agir de uma maneira diferente. Mas aqui no verso 3 agora, continuando a leitura, o verso 2 ainda, a serpente diz o seguinte, ao que declarou a mulher, não podemos, desculpa, Eva agora dizendo para a serpente, não podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Nós podemos, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim. Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Duas coisas interessantíssimas nesse verso. A primeira é a seguinte, Eva sabia o que era certo? Sim ou não? Sim. Então ela conhecia a verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, reflitam comigo. Quando eu vou no Brasil, aqui eu já fiquei sabendo que é um pouco diferente, mas quando eu vou no Brasil e me matriculo numa autoescola para aprender a dirigir. Eu sou ensinado a dirigir, mas também sou ensinado sobre a lei de trânsito. Qual a finalidade de você aprender a lei de trânsito? Obedecer. E quando eu desobedeço, eu me exponho a riscos desnecessários. Mas veja só, eu precisei tomar uma multa para saber que era errado? Não. Então como que eu sei que uma coisa é errada? Fazendo? Não. Não é fazendo. Eu não preciso fazer para saber que é errado. E eu já ouvi muitos jovens dizendo assim, não, eu fui viver no mundão porque eu queria saber como que era o mundão. Já ouviram isso? Você não precisa viver lá. Você precisa viver aqui. E automaticamente, conhecendo a verdade, por exclusão, você já sabe o que é? Errado. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ninguém se lembra mais de mim no começo do ano para me dar felicitações de ano novo do que o DETRAN. Todos os anos ele manda pelo menos um cartão postal para mim. Ou seja, todos os anos nas viagens de fim de ano ele transgride a lei. E aí ele recebe um presente na casa dele dizendo que ele precisa ir ao banco. E agora tirar uma graninha do seu saldo e transferir para o governo. Ele precisava levar multa todos os anos para saber que é errado? Não. Conhecendo a verdade por exclusão, eu sei o que é errado. Eva conhecia a verdade, sim ou não? Sim. Ela precisava comer do fruto para saber que era errado? Não. Mas ela tem uma frase emblemática. Ela diz assim, ó. Deus disse que não podemos comer do fruto, mas também disse que não podemos... Tocar. Onde está escrito isso? Aonde está escrito na Bíblia, em qualquer um dos seus versículos, de que você não poderia tocar no fruto? Tem essa inscrição? Não. E por que ela acrescenta essa frase, então? Porque ela estava com... Dúvida. Percebem? Satanás estava conseguindo o seu intento, sim ou não? Sim. Ele distorce a verdade com a finalidade de gerar dúvida, e nesse momento ela demonstra para ele de que ela está com dúvida, porque ele também sabia que não estava escrito em lugar nenhum, que não poderia tocar, que não havia sido dito de nenhuma forma, que não poderia tocar no fruto, mas que não poderia comer do fruto. Entenda. Agora vamos para o verso 3. Desculpa. 4. A serpente, então, alegou à mulher. Está falando novamente. Com toda certeza, não morrereis. Ora, Deus sabe, no dia em que você comer desse fruto, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eva já conhecia o mal? Conhecia por exclusão, mas não por participar. Mas ela já conhecia o que era mal. Ela já sabia o que tinha acontecido no céu, sim ou não? Sim. Então ela já conhecia o mal. Ela só não tinha o experimentado. Perceberam? Por isso que eu digo para um jovem, muitas vezes, não saia da igreja para experimentar o mundo, porque você já sabe como ele é antes mesmo de provar. Sim ou não? Não há necessidade de prová-lo. Hoje nós estávamos ali na frente conversando, e uma pessoa, acho que foi Moisés, ele disse assim, tem duas coisas que eu não gosto de comer. E aí ele falou as duas coisas que ele não gosta de comer. Uma ele falou que era o quiabo. Eu não preciso comer quiabo para saber que é ruim. O nome dele parece diabo. Como é que vai ser bom esse negócio? Me lembra? Me faz uma associação. Não pode ser bom. E a minha mãe fazia e insistia. Eu falava, não mãe, isso eu não como. Impossível. Então tem coisa que a gente não precisa comer para saber que é ruim. Só pelo nome a gente já sabe. Não é? Ou seja, tem coisa que não é preciso provar. O pecado você não precisa provar para você sentir o sabor amargo dele depois na tua vida. Fuja dele o máximo que você puder. Mas para você fugir do pecado, é necessário que você conheça as estratégias que são utilizadas para nos apresentar o pecado. Duas delas já vieram. A terceira também está aqui. Vocês conseguem identificar qual é a terceira no verso 4? Qual é a terceira estratégia? A serpente, então, alegou à mulher, com toda certeza, não morrereis. Desculpa, no verso 5, ela diz assim, Ora, Deus sabe, no dia em que vocês comerem do fruto, os vossos olhos se abrirão. O que Satanás está oferecendo para Eva agora? Uma vantagem. Ele está mentindo? Sim, claro. Mas a mentira é apresentada de tal forma, Davidson, que a pessoa entenda que aquilo é uma vantagem. Pergunta a vocês, se a pessoa não visse vantagem, teria traição? Se a pessoa não vê vantagem em pecar, ela não peca. Por que não existe vantagem? E se não tem vantagem, para que eu vou pecar? Então é preciso ser apresentado com uma roupagem diferente para que a pessoa veja vantagem. porque se não tiver vantagem, ela não faz. Isso por quê? Porque no nosso cérebro tem um negócio chamado de sistema recompensa. Já ouviram falar disso? O sistema recompensa é o seguinte, eu não faço nada, contanto que não receba algo em troca. Ok? E é isso. O que Satanás sabia? Por isso ele oferece uma vantagem. Agora vamos para o verso 6. Ainda faltam duas estratégias. Eu disse que era cinco. Já temos três. Distorção da verdade, gerar dúvida, oferecer vantagem. O verso 6 começa de uma maneira muito interessante, dizendo assim, quando a mulher observou, ou na versão mais conhecida, vendo a mulher, que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, desejável aos olhos, e o que mais? Que dava entendimento. Ou seja, ela comeu porque ela viu vantagem. Percebem? Tomou do fruto e fez o quê? Comeu. E deu também ao marido e depois ele comeu. Agora, aqui tem duas estratégias. Veja só que interessante. No sábado passado, na parte da tarde, eu falei para vocês a respeito da dopamina. Sim ou não? Falei da dopamina. Lembra? Falamos bastante de serotonina, que era o alvo principal do assunto. Mas eu falei da dopamina. E haviam cinco coisas que faziam com que as pessoas, muitas vezes, se tornassem escravas, porque isso gerava dopamina. Consegue lembrar? Vocês se lembram? Senão vou ter que ficar mais uma semana e começamos do zero de novo. Lembra? Alimento, alimentação, rica em açúcar, gordura e estimulante, gerava dopamina. O que mais? Drogas lícitas, ilícitas, sexo, consumismo, compras e jogos. Muito bem. Essas eram cinco coisas que estimulavam a produção de dopamina no cérebro. Agora, sabe o que é interessante? O contato com essas cinco coisas só acontece através dos nossos cinco sentidos. Agora, veja a estratégia aqui no verso 6. Vendo. Primeiro sentido. Visão. Vendo que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto. Segundo sentido. Tato. E comeu. Paladar. Mas quando você come, você também sente o? O cheiro. O olfato. Então, o olfato está envolvido. Você quer dar um remédio ruim para a criança, manda ela tampar o nariz que diminui a sensibilidade do paladar. Se o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, você acha que ela comeu tampando o nariz? É óbvio que não. Então, nós temos aqui, visão, tato, paladar e olfato, nesse verso 6. Então, dos cinco sentidos, quantos Satanás utilizou para derrubar Adão e Eva? Todos. Porque no verso 1 diz que a serpente fez o quê? Falou. E se ela falou, tem alguém? Ouvindo. Quatro estratégias. Distorção da verdade com o propósito de gerar dúvida. Oferecer uma vantagem e usar os nossos sentidos. Aí, com relação a essa questão de usar os sentidos, eu quero dar um exemplo para vocês. Preste atenção aqui. E a audição. Quando você lê um livro, seja ele qual for, seja ele qual for, quando você está lendo um livro, 40% do conteúdo daquele livro está indo direto para o seu subconsciente. Entenderam ou não? Quer dizer que 40% do conteúdo do livro, mesmo que você não queira, ele vai para o seu subconsciente, vai para o seu cérebro, vai ser armazenado e vai influenciar nas suas futuras escolhas, decisões, mesmo que você não queira. quando você escuta uma música, quando você escuta uma música, 50% do conteúdo daquela música vai direto para o seu subconsciente, mesmo que você não queira. Por isso que agora estou preocupado, porque agora em outubro começa um período trágico no Brasil, que se repete a cada dois anos. eleição. É o período que tem os melhores programas humoríticos, eu concordo, quando a gente mais dá risada é quando a gente assiste os programas políticos, mas aquelas músicas, vocês se lembram disso, né? Eu acredito que talvez aqui não tenha desse tipo. Era terrível. O pior é que o cara passa com aquele carro de som o dia inteiro, a manhã inteira, e você vai ouvindo aquele negócio, mesmo não querendo, 50% do conteúdo está indo para o seu subconsciente. E às vezes, no final do dia, você está lá batendo o pezinho e cantando a música do político que nem é o que você vai votar. Não acontece isso? Talvez você, enquanto morava no Brasil, tenha passado por cena parecida. Por que vai? Querendo ou não? Então a gente já começa a analisar alguns aspectos. Cuidado com que você lê. Cuidado com que você ouve. Mas e quando você se coloca na frente de uma tela de televisão ou agora no celular, no tablet, assim por diante? Aí é 60%. 60% do que você assiste vai direto para o seu subconsciente que vai influenciar nas suas futuras escolhas, decisões. Uau! Incrível isso. E assustador também, não? Então cuidado com que você assiste. mas tudo que é ruim pode piorar. O mesmo filme que você assiste na sua casa, o mesmo programa que você assiste ali, caso fosse assistido no cinema, o impacto é maior. Seu campo de visão no cinema está totalmente voltado para enxergar aquela tela. O áudio é preparado de tal forma que gera um impacto muito grande no seu ouvido e gera vibrações que estimulam a produção de determinados hormônios. É um evento social, ou seja, ficamos com a guarda baixa. E quando vamos ao cinema, o impacto é monstruoso. 95% do mesmo conteúdo que você assistiria na sua televisão que passava 60, agora vai para o seu subconsciente. Por isso a recomendação de não ir ao cinema, porque o impacto é muito maior. Não vale a pena se expor a determinado risco. Eu me lembro que quando eu fui fazer uma semana de saúde em Londres, eu tive a oportunidade de conhecer o museu Madame Tussauds. É um museu de cera mais famoso do mundo. Depois veio de Nova York, mas foi lá que tudo começou. Nós assistimos ali, passando por todos os locais do museu, chegamos até um certo ponto que tinha um filme, era um filme da Marvel, porque tinham vários personagens da Marvel em boneco de cera ali, tinha um incrível Hulk, que era incrível mesmo, ele devia ter uns 4 metros e meio a 5 de altura e eu fiquei pensando que Adão era daquele tamanho. Me assustou. Só o pé dele é um negócio desse tamanho. Aí nós fomos assistir o filme da Marvel. Não era um cinema comum, era um cinema em 5D. Tinha os heróis ali da Marvel, de repente aparecia o Wolverine e ele vinha e cravava aquelas garras que saíam ali da sua mão no inimigo e a poltrona te empurrava. Saíam as garras da poltrona e empurrava a gente. Ou seja, você tinha um grau de participação muito maior. Daqui a pouco o Hulk vinha e batia as mãos e aí soltava um ventro contra o inimigo e a poltrona da frente soltava um vento no seu rosto. Incrível, não? E aí tinha um outro inimigo ali que soltava vários, eram robôs, mas no formato de moscas e aí vinha um vento nas suas canelas como se fossem as moscas rodando. Foi impactante aquilo, tão impactante que eu nunca mais esqueci. E eu conheço o filme do começo ao fim, e não esqueço nenhuma das cenas. Por quê? Porque aquilo foi direto para onde? Para o meu subconsciente. Cuidado ao se expor a esse tipo de coisa. Porque os nossos sentidos são o canal de comunicação que nós temos com o mundo. E é óbvio, para que domine a nossa mente é preciso que se use os nossos sentidos, porque se não usamos os sentidos nós nunca vamos conseguir dominar a mente de uma outra pessoa já ouviram falar de PNL? Programação neurolinguística? A programação neurolinguística usa de tais ferramentas que através dos seus sentidos ela vai conseguir botar na tua cabeça o que ela quer. Então entenda que o tempo inteiro tem alguém querendo controlar a tua mente, inclusive agora. E sou eu. Mas eu estou querendo colocar coisa boa aí dentro. Mas é assim que a coisa funciona. Os nossos cinco sentidos têm um peso muito grande. E qual é a quinta estratégia? Distorção da verdade primeira, gerar dúvida segunda, oferecer vantagem e usar os sentidos. Qual é a quinta? Está no verso seis também. Vendo a mulher que o que era agradável aos olhos? O fruto. Isso é comida sim ou não? Ah, então quer dizer que usar também o o alimento, o apetite, o paladar. Pastor, empreste o celular para que eu leia um texto. Eu esqueci o meu celular carregando e aí já achamos o texto aqui. E eu quero compartilhar com vocês um texto. Eu conheço o texto, mas eu quero fazer a leitura porque eu quero que saia na íntegra, da maneira como está escrito aqui. Esse é o capítulo 16 do livro Conselho para a Igreja. Anotem, anotem. Esse capítulo vale a pena a gente dar uma lida depois, com calma. O título do capítulo é Manter Desobstruída a Conexão com Deus. A página 103 e o quarto parágrafo traz a seguinte informação. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. O que ele quer fazer? Controlar, dominar, escravizar. Já fomos libertos? Mas Satanás quer fazer a gente voltar para o cativeiro da escravidão do pecado. Mas hoje, seu Nils, o pecado não tem mais vez. Hoje é o momento de selar para o seu Nils e talvez já tenha sido o seu em algum momento e talvez ainda não tenha sido o seu, mas em algum momento é importante que você passe por esse evento porque é uma demonstração de que você tem um dono, aquele que te criou. Mas não é um dono que quer te escravizar, é um dono que quer te libertar. Incrível, né? É como se ele tivesse pago a carta de alforria e te desse agora a liberdade da escravidão do pecado. porém, o inimigo não é isso que ele quer fazer. Ele está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. onde que Satanás vence a batalha então? Naquilo que eu e você servimos à mesa muitas vezes porque isso pode abrir brecha. Olha! Assustador, hein? Forte, né, pastor? Eita, né? Vocês não vão esquecer do Eita. Vou ler novamente esse pedaço. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite e este procura ele estimular de todos os modos possíveis. No ano de 1897 um japonês estava no seu laboratório fazendo algumas pesquisas. De repente ele se encontrou com um sal chamado de ácido glutâmico o qual depois recebeu o nome de glutamato monossódico. Isso é um veneno tão grande é terrível. E esse japonês então ele começou a vender o glutamato monossódico por uma empresa extremamente conhecida no mundo chamado Ajinomoto. O glutamato monossódico quando descoberto por ele gerou nele um impacto muito grande porque ele percebeu que aquele sal que é o ácido glutâmico gerava nas papilas gustativas uma explosão de sabor só que é interessante porque o glutamato monossódico não gerava o sabor doce e também não gerava o sabor salgado muito menos o azedo nem mesmo o amargo. nós temos quatro sabores que são percebidos pelas papilas gustativas porém o glutamato monossódico gerava um quinto sabor uau e aí ele deu o nome de umami 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 que quer dizer sabor delícia porque estimulava tanto as papilas gustativas que ele intitulou como sabor delícia final dessa primeira parte do verso falando do apetite e este procura ele estimular de todos os modos possíveis o glutamato monossódico recebeu o nome de realçador de sabor ou seja só o sabor não basta precisa ser mais tem que ter mais estímulo e este procura ele estimular de todos os modos possíveis essa mulher tinha razão não tinha? e aí ela continua dizendo assim a mais perigosa proposta de satanás e agora prende o cinto porque é forte satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo não é mínimo máximo de mal possível a família humana foi apresentado proposta sob proposta quem está fazendo essa reunião aqui? quem está dirigindo a reunião? satanás quem participa então? os demônios uau que coisa do mal literal satanás coordena a reunião os anjos caídos os demônios participam os demônios vêm apresentando suas propostas de como fazer o máximo de mal possível a família humana foi apresentado proposta sob proposta até que finalmente satanás mesmo imaginou um plano de quem veio? de satanás olha o que ele disse o que ele fez ele tomaria o fruto da vide a uva também o trigo o fruto da vide me remete a quem? ao sangue de Jesus a videira verdadeira ele distorceu o fruto da vide distorceu o trigo me remete a quem? ao pão que é quem? ele distorceu ó esse cara não vale nada por isso que eu gosto de uma frase do pastor Cláudio Duarte que ele diz assim não deveria chamar capeta deveria chamar lapeta porque lá é longe cá é perto eu não quero estar perto de um cara que não vale nada como esse eu quero estar longe é melhor que ele esteja lá não cá perigoso agora veja o seguinte ele toma o fruto da vide o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e converte eles em venenos como é que satanás conseguiu seu intento de fazer isso transformar o fruto da vide em vinho alcoólico o trigo em farinha branca em pão branco como é que ele consegue seu intento através do que da indústria alimentícia por isso fuja quanto mais embalagem tiver quanto mais rótulo tiver quanto mais processado for mais veneno é e aí então ele transformaria essas coisas dadas por Deus como alimento em venenos que fariam o que arruinariam as faculdades físicas física físico corpo saúde física o meu relacionamento com o meu corpo interferiria no meu relacionamento com o meu corpo e geraria doença interferiria também não nessa parte física somente na parte mental saúde mental meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções que conduzem as minhas ações que formam os meus hábitos e determinam o meu caráter isso aqui é um negócio assim fantástico e ele também faria o que já começou a fazer mal a família humana não era isso saúde social agora pegou a física pegou a mental e ainda diz assim olha que coisa assustadora isso daqui arruinaria as faculdades físicas mentais e morais do homem o que é faculdade moral ou saúde moral é o relacionamento com Deus sim ou não também afetaria isso do homem dominaria de tal maneira os sentidos uau é o que está aqui também está aqui satanás mexeu na estrutura do alimento para dominar os nossos sentidos não foi a mesma coisa que ele fez aqui se utilizou de um alimento e dos sentidos para fazer o pecado vir pergunto a vocês será que as estratégias mudam não sei não afetaria a parte moral do homem dominaria de tal maneira os sentidos que satanás teria sobre eles inteiro controle escravizou os sentidos o que assiste o que ouve o que toca o que come o que cheira e assim por diante complicou a coisa dominaria teria inteiro controle sob a influência da bebida alcoólica os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes mediante o apetite pervertido o mundo seria corrompido eu acho que o povo lá no Brasil come muito mal porque a corrupção reina lá é possível então segundo o apetite pervertido o mundo seria corrompido levando os homens a tomarem álcool satanás os faria descer cada vez mais baixo satanás está levando o mundo em cativeira ele quer levar o mundo pra onde? pra escravidão e como é que eu me liberto da escravidão? como que se liberta da escravidão seu Nilce? tomando uma decisão ao lado de Cristo e passando pelas águas do batismo porque sela você fica selado isso é importante agora continua o texto então os faria descer cada vez mais baixo satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso do que? aí ela cita das bebidas alcoólicas estimulante cerebral do fumo estimulante cerebral do café estimulante cerebral do chá preto estimulante cerebral e a gente pode incluir um tal de chocolate que eu já ouvi falar aqui também que tem estimulante a mente dada por Deus que deve ser conservada clara é pervertida pelo uso dos narcóticos o cérebro não mais é capaz de discernir corretamente o inimigo tem o controle quem tem o controle? o inimigo o homem vendeu sua razão eu comecei semana passada falando que a coisa mais linda que existe na vida do ser humano é a capacidade de fazer escolhas e aqui está dizendo que satanás ele conseguiu fazer o que com essa questão dominar dominar porque diz que o homem vendeu a sua razão olha que coisa terrível o homem vendeu a sua razão por aquilo que o enlouquece não tem senso algum do que é direito incrível isso eu preciso encerrar porque nós teremos uma festa não só aqui como no céu mas eu ainda quero compartilhar o último texto da bíblia os últimos textos da bíblia mas veja que na história bíblica nós temos vários personagens que venceram e perderam através do alimento sim ou não? Caim e Abel um foi fiel o outro foi infiel Caim foi oferecer o que não era para ser oferecido sim ou não? caiu através do alimento foi querer oferecer alimento quando era para oferecer o cordeiro que representava Cristo Noé foi escolhido para poder pregar durante 120 anos construir aquela arca construiu a arca saiu Gênesis 9,20 diz que ele bebeu do vinho ficou embriagado e se pôs nudo dentro da tenda vinho é um alimento sim ou não? sim ele tem características de alimento tem água tem vitaminas tem minerais tem proteína tem caloria é um alimento mas é um alimento que faz mal mas agora Noé que 120 anos pregou e venceu o pecado caiu através do alimento uma mãe chega um dia para um filho e diz assim meu filho você nasceu agarrado no pé do teu irmão mas era para ter sido contrário era para ele ter nascido primeiro que para você ter nascido primeiro que ele a bênção da primogenitura era para ser sua e não dele então vai lá e engana o teu irmão quem está estimulando? a mãe estimulou ele a enganar o irmão através do que? de um alimento aí caiu então Exaú porque todo mundo fala assim Ah, Exaú vendeu a primogenitura todo mundo bota a culpa no Exaú mas ninguém bota a culpa no quem? no Jacó que enganou e na mãe que incentivou foi ela que arquitetou o plano sim ou não? foi ela e aí depois tem um pai que entra na história a Bíblia diz que Jacó estava coberto pela pele de qual animal? cabrito era um cabrito e eu fico pensando se o pelo do cabrito é igual ao pelo do ser humano porque eu convivi tanto com o cabrito eu não consigo passar a mão nas costas de um cabrito e achar que tem um ser humano ali se eu tiver de olho fechado o pai sabia quem estava ali? sim ou não? claro que sabia porque ele diz assim o cheiro é de Esaú o cheiro é de Esaú mas a voz o que é mais fácil mudar o cheiro ou a voz? o cheiro é só você pegar o cheiro daqueles animais do campo e passar em você você vai ficar com o cheiro do campo que era o mesmo cheiro que tinha Esaú Jacó talvez se perfumava com perfume de alabastro Esaú se perfumava com um perfume chamado Legambá um pouco diferente e ele passou Legambá e o pai achou que era ele mas aí quando passa a mão você sabe quem é ele sabia ele caiu também através do que? meu filho faz o seguinte pega essa benção aqui não conta para o teu irmão que eu te dei some daqui e deixa esse guisado cheiroso a família inteira caiu através da comida sanção foi escolhido para ser o juiz entre o povo de Israel caiu através do alimento era nazirano não podia ingerir nada que fosse de uva comeu mel dentro da carcaça de um leão imundo alimento caiu através do alimento sim ou não? sim mas aí tinha um jovem e seus três amigos Daniel e seus três amigos vencer através do alimento? a coisa mais emblemática que existe na história de Daniel e os amigos é quando eles tomam a decisão e diz assim que Deus interviu no caso essa é a coisa mais impressionante da história dos jovens quando você toma uma decisão firme ao lado de Deus quem vem agir por você? o próprio Deus só que a decisão dos jovens foi no que tipo de decisão? firme se fala assim escolheu firmemente não está escrito assim escolheu frouxamente escolheu firmemente venceram que exemplo ou não? mas eu quero finalizar com o exemplo de uma outra pessoa que eu também considero um marco Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 todo mundo sabe já o que está lá? o que que fala em Mateus 4? tentação de Jesus começa a tentação de Jesus dizendo assim Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve qual era a necessidade básica de Cristo naquele momento? comida o tentador se aproximou então e disse se tu és filho de Deus manda que essas pedras se tornem em qual era a arma mais poderosa que Satanás tinha contra Jesus nessa situação? o alimento e tem um texto de Ellen White que ela fala uma coisa que eu acho interessante que ela diz assim quando Jesus venceu a tentação do pecado ele se gabarita como o verdadeiro Cristo por quê? porque ele precisava passar por provas similares sim ou não? aonde caiu o primeiro Adão o segundo precisava prevalecer Jesus porém afirmou em verso 4 está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus então o diabo conduziu a cidade santa gravem isso então o diabo conduz a cidade santa coloca sobre a parte mais alta do templo e o desafia se tu és o filho de Deus se joga para baixo pois está escrito os seus anjos dará ordem a teu respeito e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece alguma pedra qual foi a primeira tentação? comida pedras em pães segunda pináculo do templo não é? agora verso 8 tornou o diabo levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor e propôs a Jesus tudo isso te darei se prostrado me adorares primeira tentação pedras em pães segunda tentação pináculo do templo terceira tentação o monte prostrado Lucas capítulo 4 rapidinho para a gente encerrar Lucas 4 Lucas 4 corre comigo corre comigo vamos lá tentação de Jesus de novo outra visão ou outro personagem escrevendo aqui pleno do Espírito Santo retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias quer dizer que não foram só essas três 40 dias tentando ali sendo tentado 40 dias durante todo esse período não comeu nada e ao fim desse período estava faminto indagou-lhe então o diabo se tu és o filho de Deus ordena que essas pedras se transformem em pão não mudou nada né mas Jesus contestou está escrito nem só de pão viverá o ser humano então o diabo fez o que então o diabo levou para onde para onde o diabo levou então o diabo levou a um lugar muito alto ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo era isso estava escrito em Mateus Mateus era pão pináculo monte ué está diferente pão monte pináculo por que que a segunda tentação de Mateus é a terceira de Lucas por que que a terceira de Mateus é a segunda de Lucas por que que está invertida a ordem alguém sabe por que que está invertida a ordem não nem eu mas tem uma coisa que eu sei a primeira não mudou por que que a primeira não mudou porque ele precisava passar pela mesma prova que o ser humano venceu e dar o exemplo de que era possível vencer depois que você vence a prova do apetite na sua vida você está agabaritado a vencer demais provas porque você venceu a mais forte as outras então se tornam mais fáceis de você vencer agora veja que interessante a história da Bíblia começa com uma queda através do alimento sim ou não mas como é que termina a história da Bíblia Apocalipse capítulo 3 verso 20 abre lá pra mim e esse é o último texto e encerramos no primeiro livro da Bíblia tem uma queda através do alimento satanás engana Eva engana Adão por consequência e eles caem através do alimento ok no último livro da Bíblia tem que ter a restauração no último livro da Bíblia tem um texto que diz assim eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e o que? o que que é cear? caíram através do alimento foram restaurados pelo sangue de Cristo ok terão a possibilidade de comer com Cristo a mesma estratégia que foi utilizada lá atrás para derrubar é utilizada agora para mostrar de que você venceu você vai poder comer na presença de Cristo é ele quem está te convidando e quando ele convida quem serve a mesa quem serve a mesa é ele mesmo e fique pensando nessas palavras